Alô DG, alô batidão, eu disse a ele que eu ia dar troquinho Você me trocou por outra, e agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de boba, pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não neném, você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar, com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar, com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho, hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Alô DG, alô batidão, eu disse a ele que eu ia dar troquinho Você me trocou por outra, e agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de boba, pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não neném, você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar, com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar, com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho Legenda Adriana Zanotto